Alô torcida do Cruzeiro, sou eu Rafael Sobbs, queria agradecer a todos vocês pelo apoio e já de antemão convidar os pais para ir domingo ao jogo, jogo super importante para nós no qual eu estarei me apresentando diante de vocês. Deixo aqui o meu agradecimento, obrigado a todos no Mineirão no domingo.